Hã? Você vê, Chris? Acheu o jogo, homie! Entendi. Boa! Tá bom. Aí, bora, cara! Ai, que ele acabou de pau. Pau! Vem com a cabecinha aqui na obra da mamãe e vem com... Mamãe! A gente tem que esperar o papai para poder mamar, para mamar para não ficar. Vem com a cabecinha, com ele. Vem com a cabecinha com ele. Pegada forte, homie! Vem com a cabecinha aqui na obra da mamãe, vem com ele. Ai, que abraço, por favor. Vem com a cabecinha! Vem com a cabecinha aqui no obra da mamãe! Pesado! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seca! 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 Come on, Chris! Lock it out, Chris! Lock it out, baby! Press it down! Yes! Press it down! Nothing! 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 Nice! Good job, Chris! I'm going to do too much for them. Haha! You can do it, Chris! Oh, my turn! Oh, my turn. To get it, Chris! What are my turn? I promise you, Chris! Bye, bye, bye! Bye, bye! Obrigado.